E aí galera, aqui com mais um vídeo de Construigo Simulator 2 aqui no canal, e bom, no vídeo anterior a gente escavou essa vala aqui, também visitamos um pouco essa cidade nova, e no vídeo de hoje agora eu vou colocar o tubo ali dentro desse encanamento PVC, na verdade não é tubo não, é encanamento PVC, e depois eu vou estar tampando aí com o material, o vídeo vai ser mais curto porque eu estou fazendo por etapa, a etapa de hoje é essa né galera, vou colocar o tubo e cobrir a vala e depois vai ser a compactação, tá? Então com isso aí, se você está curtindo o nosso acesso, se você vai se apoiar com aquele like, se inscrever no canal do seu novo por aqui, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Se quiser acompanhar a gente nas redes sociais, tem meu Instagram, tem meu Facebook, meu Discord, meu segundo canal também, tudo na descrição para você acompanhar nós, achou? Bom galera, vou deixar o vídeo rodando para o meu normal aí para vocês, como eu sempre faço, e no final do vídeo eu volto com vocês, eu guardo vocês no finalzinho do vídeo, tá bom galera? Tchau, tchau. 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 inscrito né galera, então é isso aí, vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, valeu fui Fiquem todos